Está sendo abençoado também, gostando de mais, abençoando as crianças, aprendendo a música, aprendendo a disciplina, aprendendo a educação musical. Então, hoje, estaria com o ano que vem, aberta lá para as páginas, a gente vai dizer para o seu filho, para aprender, para embaixo da cordeira, para os quinta-feira. Então, eu quero agradecer às mães e às crianças, que estão sempre criadas, sempre também nos ajudando, a tia Raquel. Está bem, agora está bem, o pastor está bem. Também não vou provar a luz do lado de Jesus, mas o dia é. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.